Música Estamos de volta com o programa TV Leges discutindo a lei da ficha limpa e aqui no estúdio eu recebo o juiz Marlon Reis e o diretor executivo da Amp com o doutor Júlio Marcelo de Oliveira. Bom, e agora a gente vai comentar um pouquinho a respeito do projeto de lei complementar de sugestão do deputado Silvio Costa que submete os efeitos de julgamento feito pelo TCU a uma confirmação a ser feita por um tribunal do poder judiciário. Isso quer dizer que as decisões dos tribunais de contas só terão efeito se forem confirmadas pelo poder judiciário, não é isso doutor Júlio? Exatamente, esse projeto de lei é um risco muito grande para um dos pilares da lei da ficha limpa que é o afastamento de gestores com contas julgadas irregulares. Se nós tivermos que esperar que esses julgamentos dos tribunais de contas sejam confirmados pelo poder judiciário um efeito prático disso, se essa lei fosse aprovada agora para a eleição do ano que vem a lista do TCU estaria completamente esvaziada. Esses 8.300 que constam da lista, nenhum deles provavelmente teve já uma confirmação do poder judiciário quanto à decisão do TCU. Além disso, nem se sabe exatamente qual será o procedimento dessa confirmação. O Ministério Público terá que entrar com uma ação perante o poder judiciário e o poder judiciário, então, confirmar a decisão ou será uma ação autônoma de improbidade administrativa com o mesmo conteúdo fático. Enfim, é algo que durante muitos anos esvaziaria por completo qualquer eficácia, qualquer efeito de decisões de contas irregulares feitas por qualquer tribunal de contas do Brasil. Então, é um risco seríssimo para a democracia, porque impede que se retire, que se filtre, que se purifique o ambiente político, eliminando maus gestores. Doutor Marlon, o senhor está acompanhando esse projeto, o que o senhor acha dela? Bom, em primeiro lugar, é muito interessante que parte da comunidade política reclama de uma exagerada intromissão do poder judiciário na atividade política, o que eles chamam de judicialização da política. E esse projeto, curiosamente, vem trazer o judiciário para essa seara que vai ter reflexos políticos também no campo da ineligibilidade. Então, é curioso, é uma contradição. Na verdade, o projeto, no meu entendimento como jurista, ele é flagrantemente inconstitucional, porque ele submete a eficácia de um órgão absolutamente autônomo, que é o Tribunal de Contas, a uma necessária revisão de um outro poder, que é o poder judiciário. Torna isso necessário, como se o Tribunal de Contas fosse um mero coadjuvante do poder judiciário, quando, na verdade, ele está no plano republicano, em outro campo completamente autônomo. Então, eu não tenho dúvida de que, se esse projeto, infelizmente, vier a ter êxito, eu duvido que ele sobreviva ao crivo de um controle de constitucionalidade. Mas eu acho que é fundamental, por isso mesmo, impedir mesmo que haja essa tramitação, essa aprovação. Seria melhor que o Congresso, particularmente na Câmara, onde ele se encontra atualmente, viesse a, desde logo, suprimi-lo, quem sabe até com uma rejeição dessa matéria. Seria melhor, até para garantir a eficácia da lei da ficha limpa. É bom lembrar que nós estamos tratando de institutos que foram introduzidos e mantidos na lei pela mobilização de milhões e milhões de brasileiros. E que agir dessa forma, fazendo essa mudança, que, a meu ver, é flagrantemente inconstitucional, ainda teria esse outro viés de ser uma afronta ao desejo da sociedade brasileira. E não bastasse isso, né, doutor Marlon? O poder judiciário já está sobrecarregado com tantos processos para julgar. Imagina ter mais esse montante, né? Esse volume. É impossível decidir, a curto prazo, questões de tamanha complexidade como as que são abrangidas pela atividade de contas, pela atividade do controle externo. E, por isso mesmo, nós podemos dizer que, acredito que não tenha sido essa a intenção do deputado, mas esse projeto, ele promove a impunidade. E, por isso, eu acredito que ele não deva ter êxito. Qual é o caminhamento dele hoje no Congresso Nacional? Ele se encontra ainda em fase de comissões, ele não está pronto para ir a plenário ainda, está numa fase inicial, um projeto recente. E nós esperamos que não chegue a esse ponto sequer de ir a plenário, que ele seja, quem sabe, retirado pelo próprio autor ou rejeitado na Comissão de Constituição e Justiça. Bom, o Sindileges fez um levantamento que, somente em 2010, a União transferiu mais de R$ 73 bilhões a estados e municípios, além de R$ 6 bilhões a título de complementação do Fundeb e R$ 2,4 bilhões para entidades privadas. E a aplicação desses recursos é fiscalizada pelo TCU. Então, doutor Júnior Marcelo, eu gostaria que o senhor comentasse e avaliasse esse projeto, tendo em vista esse volume de recursos. Então, esses dados mostram a importância da atuação do Tribunal de Contas da União na fiscalização de recursos federais transferidos voluntariamente a estados e municípios. Não são órgãos federais que vão dispor desses recursos, desses R$ 73 bilhões mais os R$ 6 bilhões e ainda as entidades privadas que vão gerir mais de R$ 2 bilhões de reais do orçamento, geriram mais de R$ 2 bilhões do orçamento de 2010. Então, retirar a eficácia eleitoral que o julgamento pela irregularidade de contas tem é abrir um campo muito favorável para a impunidade, como disse o Marlon. É importante destacar que as decisões dos Tribunais de Contas vieram nos últimos dez anos ganhando uma importância maior no campo eleitoral. Acho até que por conta de uma maior compreensão do Poder Judiciário com o que é feito pelos Tribunais de Contas. Antigamente essa lista existe, essa previsão legal existe já há bastante tempo, mas antigamente havia um entendimento de veras nocivo para a sociedade de que bastava ao gestor interpor uma ação, propor uma ação no Poder Judiciário para questionar a validade da decisão do Tribunal de Contas, por qualquer motivo, por falha de procedimento do Tribunal ou pelo mérito mesmo da questão discutida, o TSE entendia que então estava afastada a ineligibilidade, porque a questão estaria subjúdice, estaria ainda sendo rediscutida. E o TSE evoluiu no seu entendimento para dizer o seguinte, não, só quando houver indícios realmente muito contundentes de que houve uma falha do Tribunal de Contas, a ponto de o juiz conceder uma liminar ou uma tutela antecipada, aí sim nós afastaremos a ineligibilidade. Senão vamos prestigiar a decisão dos Tribunais de Contas. E exatamente por conta desta postura do TSE que as decisões dos Tribunais de Contas passaram a ter uma relevância muito grande no campo eleitoral e passa a preocupar os gestores municipais, sobretudo, tendo em vista as eleições do ano que vem. Esse projeto vem em 2011, não por acaso. O projeto do deputado Silvio Costa tem um objetivo focado nas eleições de 2011, 2012, perdão. As decisões do Tribunal ganharam um peso muito importante. E esses números que você colocou na pergunta, os quase 80 bilhões de reais, mostram para a sociedade isso. Quem é que está fiscalizando isso? Ao lado da CGU, o controle interno, o Tribunal de Contas. Todos esses recursos estão sujeitos a uma prestação de contas a ser feita por um prefeito, por um governador de Estado, por um secretário de Estado, por um secretário municipal, que serão examinadas nos vários ministérios que repassaram esses recursos. E todas aquelas que têm algum problema vão para o Tribunal de Contas receber um exame final de mérito. Então, é a oportunidade que a sociedade tem de retirar da vida política, pelo menos temporariamente, por oito anos, aqueles que não se houveram bem com os recursos públicos. Vocês acreditam agora que os políticos estão mais temerosos, estão avaliando melhor se realmente vale a pena se candidatar, sabendo que a lei da ficha limpa está ganhando esse peso todo na sociedade? Eu não tenho nenhuma dúvida. A lei da ficha limpa tem um efeito que é o fator... Ela altera o fator tempo na discussão sobre quem praticou corrupção. Como assim ela altera esse fator temporal, o fator tempo? É que os envolvidos com atos de corrupção, eles ganhavam muito com o retardamento, até o máximo que pudessem, do julgamento final dos processos. A partir da introdução da lei da ficha limpa, quando houver uma condenação por um órgão colegiado, eles é que terão pressa na revisão disso. Então, deixa de ser lucrativo lutar para que um processo não chegue ao fim. Então, depois de um pronunciamento de um tribunal, ainda que cabendo vários recursos desse pronunciamento, o tempo passa a correr contra o candidato e não em seu favor. Agora, um outro mérito da lei da ficha limpa foi o de, explicitamente, lembrando dessa questão das contas, ela teve um outro mérito de, explicitamente, afirmar que aquele gestor público que atua como um pagador, como um ordenador de despesa, o prefeito que pessoalmente emite um cheque, realiza um pagamento, autoriza pessoalmente um pagamento, de algo específico, ele atua como ordenador de despesa, ele não deve ser tratado como chefe de poder, nesse caso, mas como aquele servidor que ele está substituindo na sua função. Ele deixa o seu posto para usurpar o de outro e deve ser tratado como aquele detentor do posto que ele usurpou. E isso está muito claro na lei da ficha limpa. É aquela diferença entre contas de gestão e contas de governo que não estava presente na legislação e que agora está afirmado. E nós temos a expectativa de que o Poder Judiciário compreenda exatamente a dimensão disso, o papel, inclusive, educativo disso, no sentido de reafirmar os chefes de poder como gestores políticos e não como realizadores diretos de despesas. Até para não confundir o que é público com o que é privado. Eu, só para ilustrar, uma vez eu vi um prefeito com um talonário de cheque, ele é bem mais grosso do que esses nossos particulares, emitido por poder público, como para as pessoas jurídicas em geral, tem muitas folhas. E eu vi um prefeito que tinha dificuldade de guardar consigo um talonário com o qual ele andava. E assim ele decidia fazer uma despesa, já estava assinado pelo tesoureiro municipal, e ele só fazia por a sua assinatura e pagar livremente. Então essa figura é inconcebível à luz da Constituição. Ele não é um pagador. Ele é um chefe de poder. E a lei da ficha limpa faz essa distinção e eu acho que esse é o maior mérito dessa lei no que toca toda essa temática do controle de contas e ineligibilidade. Professor Júlio, suas considerações. Então, eu concordo com tudo isso que o Marlon falou e realmente existe essa confusão um pouco ainda no seio do poder judiciário, essa necessidade de fazer essa distinção entre contas de governo e contas de gestão de um ordenador de despesa. E os prefeitos sempre invocam a condição de chefe de poder para tentar se eximir do julgamento dos tribunais de contas para que não tenham contas julgadas irregulares. Dependendo do porte do município, os municípios grandes, realmente ocorre essa distinção. O prefeito se afasta desses atos de ordem de despesa e atua realmente como um chefe de poder, apenas tomando as decisões políticas que serão instrumentalizadas e operacionalizadas pelas diversas secretarias municipais. Mas não é a realidade de 90% dos municípios brasileiros em que o prefeito é um ordenador de despesa. Além do mais, quando a gente está falando de convênios, recursos federais que são transferidos voluntariamente a estados e municípios, mesmo governadores, às vezes, em relação a convênios, atuam como ordenadores de despesa. E, nesse caso, eles podem ser diretamente alcançados pelas decisões do Tribunal de Contas da União. Bom, no próximo bloco a gente continua a discutir um pouco mais sobre a lei da ficha limpa. Não sai daí!